Mulher joga videogame, mulher é um homem, só que mulher, é fácil de entender, não tem muito mistério, né? Eles gostam do... só da buceta. Porque a mulher é muito mais que isso, né? Claro, com certeza, e é isso, é uma dica que a gente dá... Ó, esse programa, ele é ótimo, mas essa linguagem é uma linguagem muito ofensiva. Dá pros jovens aí, mano, ok, transar é da...